Oi sereias, tudo bem com vocês? Mais um vídeo aqui no canal. O vídeo de hoje é a rotina capilar completa, mostrando do início ao fim pra gente conferir o resultado do cabelo, que eu vou soltar ele aqui pra gente ver como é que ele tá. Ó, fazer um antes e depois. E eu vou mostrar também essa máscara que eu vou usar aqui hoje na rotina capilar, que é uma máscara que eu já comentei lá no Instagram, que eu testei, gente. Meu cabelo ficou apenas incrível com ela. Então hoje eu vou fazer a rotina capilar do início ao fim, usando essa máscara, que é uma máscara que eu notei que deixou o meu cabelo muito nutrido, com aquele movimento que eu gosto, fios maleáveis. É um produto da BioStratus que tem até aqui escrito, ó, cachos perfeitos pra um cabelo que precisa de mais nutrição. E aí quem tem o cabelo pintado, cabelo descolorido, aquele cabelo que tá sempre recebendo coloração, algum tipo de produto químico, ama uma nutrição intensa. Então eu testei essa máscara e vou usar ela hoje na rotina capilar. E até aqui no rótulo já tem escrito, ó, micro queratina vegetal, baobá e óleo de coco. Então já dá pra ter ideia do que ela promove no cabelo. Mas a gente vai conferir aqui nesse vídeo. Dica importante, sempre ler o rótulo do produto pra você verificar qual que é a indicação do tempo de ação. O tempo de pausa, que depois que você aplicar a máscara, quanto tempo que você vai precisar deixar ela ali agindo no cabelo. Então aqui tá escrito que o tempo de ação dessa máscara é de 5 a 10 minutos. Eu vou aplicar ela no cabelo e aí eu vou sentindo a sedosidade que vai promovendo. Porque a primeira vez que eu usei ela, 5 minutos no meu cabelo foi o suficiente. Ficou impecável. Então começando aqui a rotina capilar, vou começar aplicando o meu tônico de aborandia anti-queda no meu couro cabeludo. Eu aplico, faço um estímulo leve com a polpa assim dos dedos. Deixo de 15 a 20 minutos e aí vou pra lavagem. E após a aplicação, enquanto vai agindo essa loção de aborandia anti-queda, eu já vou colocando também o meu pré-pull. Porque enquanto haja a loção no couro cabeludo, o meu pré-pull também vai aqui nas pontas. Esse tônico extrato de aborandia anti-queda é um produto perfeito pra quem precisa combater a queda do cabelo. Colocar ele ali na rotina capilar, aplicar antes de todas as lavagens. E é importante você respeitar esse tempo de pausa. Após estimular com a polpa dos dedos de forma leve e suave, você deve deixar um tempo de ação ali no couro cabeludo de 15 minutos para então iniciar a lavagem. Enquanto o tônico vai agindo no couro cabeludo, eu começo a aplicar um creme em toda a extensão dos meus fios. Essa é a técnica pré-pull, que você aplica um creme branco no comprimento e pontas, principalmente se você estiver com o cabelo ressecado. Vai proteger a cor também e proteger contra os danos e o ressecamento. Hora de iniciar a lavagem, eu começo molhando todo o meu cabelo, da raiz até as pontas, porque eu vou aplicar o shampoo no meu couro cabeludo. Então todo o meu cabelo precisa estar úmido e esse shampoo que eu estou usando hoje é da linha Mel da Bio-Extratos, é um shampoo nutritivo. Lembrando que eu aplico apenas no couro cabeludo. Faço uma higienização dessa região, massageio de forma suave. Lembrando que esse couro cabeludo também, durante esse momento, ele vai absorver todos os nutrientes da fórmula ali do shampoo. E outra dica na lavagem é você prestar muita atenção na região de trás do cabelo e também a região da nuca. É uma região que às vezes a gente não dá muita atenção na lavagem, mas precisa ser muito bem higienizada, até mesmo para evitar o mau cheiro, principalmente quando a gente começa a suar e nessa época de muito calor. Na hora de enxaguar o cabelo, se você estiver com o cabelo danificado, ressecado ou se você tiver cor no seu cabelo, se você tiver o cabelo vermelho principalmente, faz assim como eu estou mostrando, levantando as pontas do cabelo, porque aí você vai retirar o excesso da espuma ali do seu couro cabeludo e ao final você pode deixar o restante dessa espuma escorrer até as pontas do cabelo. Agora eu vou aplicar a máscara capilar, mas antes eu vou retirar o excesso de umidade com a toalha 100% algodão. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link dessa toalha, que é um acessório muito bacana para você ter aí na sua rotina capilar. Depois que eu retiro o excesso de umidade, a minha fibra capilar consegue absorver melhor os nutrientes da máscara capilar. Vou começar a aplicar agora essa máscara, que é uma máscara que vai entrar na sua etapa de nutrição do cronograma capilar. E eu primeiro aplico em todo o cabelo, faço uma distribuição global, aplico em um lado todo do cabelo, depois aplico na outra metade do cabelo, distribuindo bem em todos os fios, porque eu vou voltar na minha metade anterior para fazer a massagem mecha-mecha. É muito importante você fazer essa massagem, que assim eu consigo distribuir melhor o produto e garantir que todos os fios tenham contato com a máscara. Após massagear todas as mechinhas, eu vou dar o tempo de pausa, que essa máscara tem um tempo de 5 a 10 minutos. E aí, então, pode enxaguar o cabelo e, gente, já dá para sentir a sedosidade que essa máscara promove. O próximo produto é o condicionador e funciona da mesma forma que a aplicação da máscara. Antes de aplicar o condicionador, eu retiro o excesso de umidade com a toalha de algodão, por isso que é legal você ter essa toalha para deixar ela ali no box. Estou usando esse condicionador também da linha Mel, que eu gosto de usar o parzinho. Quando eu uso o shampoo, eu gosto de usar o condicionador da mesma linha. E a linha Mel, ela também é uma linha de nutrição capilar. Então, eu já consigo ter uma fórmula ali super nutritiva já no shampoo e também no condicionador. Até porque a máscara que eu usei hoje aqui na rotina capilar, ela é uma máscara intensa de nutrição. Após enxaguar o condicionador, novamente, retiro o excesso de umidade com a toalha de algodão, porque eu vou aplicar o meu finalizador e eu não quero muita umidade no meu cabelo para que esse finalizador consiga ser retido pela minha fibra capilar. O finalizador da linha Mel, ele contém fator de proteção térmica e fator de proteção solar, também com uma fórmula nutritiva. condicionamento e proteção para esse cabelo, porque se eu vou secar o cabelo, se eu vou ao sol, vou expor esses fios ao vento, à poluição, preciso que eles estejam blindados para não danificar a minha fibra capilar. Na hora de retirar o excesso de umidade com o secador, se você tiver bastante paciência, você pode usar o jato frio, porque isso vai te proporcionar um cabelo mais alinhado e com menos frizz. E só então, depois que o cabelo está sem umidade, eu gosto de usar a escova rotativa para fazer uma modelagem ali das pontas e garantir um melhor alinhamento na finalização do cabelo. Quero que vocês me falem aqui desse resultado, o que vocês acharam dessa rotina capilar hoje. Mostrar o resultado na luz natural dessa rotina capilar hoje. Eu vou deixar listado aqui na descrição do vídeo todos os produtos que eu usei, lembrando que lá no site da Biostratos, vocês usando o cupom NATBLOG, em compras acima de R$150, vocês vão ganhar frete grátis e uma máscara capilar de presente. Meu cabelo está com muito brilho, super alinhado, uma maciei, gente. Essa máscara é incrível, a sedosidade que ela deixa no cabelo. Sabe a sensação passando a mão, assim, de fio hidratado? É isso que ela proporciona. E também todos os produtos da rotina capilar, que você precisa usar corretamente e usar também produtos que são indicados para o seu tipo de cabelo, para a situação que o seu cabelo está ali no momento. Para que você consiga manter o cabelo com a cor bonita, porque cabelo bem tratado, a cor dura por mais tempo. E também fios saudáveis, caprichando ali nos cuidados na lavagem, na hora de aplicar a máscara capilar, como eu mostrei aqui. Tudo isso faz total diferença de como você quer o seu cabelo. Quem ficou até esse momento, deixa aqui para mim nos comentários até o final, que eu estou indo nessa, mas já já estou de volta com mais vídeos e mais conteúdos aqui para vocês. Um beijo, minhas sereias, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!